Muito prazer, eu sou o Nelson, eu vou falar um pouco sobre as minhas experiências com escalabilidade, performance e eu escolhi esse título da palestra um pouco por causa que a gente está chegando perto dessa data do Black Friday e eu trabalhei com e-commerce e, de certa forma, toda empresa tem um pouco de um Black Friday, seja alguma notícia que saiu, algum post que apareceu, então acho que faz muito sentido compartilhar um pouco da minha experiência com vocês. Bom, não sei se vocês conhecem o que é Black Friday, mas Black Friday é basicamente isso. É uma data, né, que as pessoas aqui nos Estados Unidos é a véspera do dia de ação de graças, então os comércios fazem toda aquela promoção, as pessoas ficam loucas para ir comprar alguma coisa, então é onde a gente tem aquela super demanda e tem que tentar resolver e responder essas pessoas todas. Mas, assim, isso é especificamente para o comércio. A gente tem algumas situações que são muito parecidas para o nosso caso, né, como o metrô de São Paulo, onde a gente também tem situações em que a gente está super lotado, precisa suprir essa demanda e é super complicado. Mas, como que isso funciona dentro de tecnologia, né? Uma forma que eu tenho utilizado para conseguir atingir esse tipo de solução é utilizando a AWS OpsWorks. Então, o que é a AWS OpsWorks? Quem aqui tem familiaridade com a Amazon, com a AWS? Bom, a AWS é a Amazon Web Services, né, então é o braço de tecnologia da Amazon, digamos assim. Eles, basicamente, disponibilizam aquela infraestrutura que eles têm para fazer o site deles, né, para fazer o serviço deles, mas eles vendem para a gente utilizar aquela potência latente que eles não utilizam. E isso acabou virando um negócio para eles e hoje é grande parte dos sites que a gente conhece roda em cima da Amazon, né, em cima da AWS. E o que é o OpsWorks? O OpsWorks é um serviço de gerenciamento de infraestrutura para DevOps. Ou seja, quando a gente precisa subir um Rails, quando a gente precisa subir algum servidor, algum serviço, algum sistema, normalmente a gente vai lá, contrata a nossa VPS ou vai no Heroku, que já facilita bastante as coisas. Mas, pegando o caso mais comum, que é a gente contratar um servidor de fato, ou ter um servidor de fato, a gente loga nele, roda os scripts, instala os programas que a gente precisa para rodar, instala o Nginx, o Apache, o Passenger, o Unicorn, instala o Rails, coloca o código lá dentro, bota para rodar, configura tudo, se der tempo faz um monitoramento para garantir que está tudo funcionando, que vai ficar tudo no ar. O OpsWorks, ele é uma mão na roda, nesse sentido, ele está resolvendo grande parte desse problema para você. Ela é baseada no Chef, então o Chef é um sistema em Ruby, ele é um programa para justamente você criar receitas, e essas receitas vão fazer essas instalações e essas receitas a gente compartilha, então, uma pessoa que já instalou o Rails em alguma estrutura, você pode reutilizar essa receita. E a Amazon, ela montou uma série de receitas dela mesmo e ela utiliza dentro dessa estrutura do OpsWorks. Ela é integrada ao Auto Scaling da Amazon, da AWS, que essa é a grande funcionalidade do OpsWorks, facilita bastante. A gente pode usar o Auto Scaling sem utilizar o OpsWorks? Claro que pode. Só que ele, de certa forma, deixa um pouco mais simples e mais fácil de configurar, então, normalmente, acaba valendo muito a pena. E qual que é a possibilidade que a gente tem com o Auto Scaling? A gente pode configurar alguns triggers, que a Amazon está sempre monitorando a saúde do servidor, e a própria Amazon automaticamente aumenta ou sobe mais servidores ou desce, se de acordo com os triggers. Então, por exemplo, você pode falar, se o meu servidor ficar acima de 60% de CPU, sobe mais máquina. Se ele descer para baixo de 30%, 20%, desce máquina. Isso faz com que, se você pegar, ou pode ser memória também, se ela atingir tantos megas de memória, sobe mais máquina. Ou até pelo load. O load é uma métrica um pouco mais complicada, mas se atingir um certo limite, sobe mais máquina. Então, se você entender muito bem o seu sistema, você consegue colocar esses triggers para fazê-lo subir automaticamente e você, de certa forma, ficar mais tranquilo. Porque você sabe que, se por algum acaso eu não peguei aquela promoção que fizeram, que o marketing fez lá e não me avisou, não me avisaram nada, eu posso ficar tranquilo que essas máquinas vão subir automaticamente, caso seja necessário. E ela não tem custo adicional. Usar o OpsWorks é gratuito. É claro que, se ele sobe uma máquina na Amazon, aquela máquina você paga. Se você utilizar o banco de dados da Amazon, dentro do OpsWorks, você vai pagar o custo do banco de dados da Amazon. Mas isso não é diferente de você fazer só configurar os servidores na Amazon, se ele só está te dando uma ajuda. Então, beleza. Então, agora a gente tem algumas ferramentas para conseguir fazer escalabilidade. Mas, será que isso é o suficiente? Será que só utilizar a Amazon, só utilizar o OpsWorks é o suficiente para eu atingir, para eu conseguir sobreviver a um Black Friday, ou sobreviver a um email marketing? Na verdade, não é. Porque o importante é entender o que é escalabilidade, performance e disponibilidade. Então, para a gente entender, eu vou fazer um exemplo que não tem a ver com tecnologia. Vou fazer uma analogia, que é mais fácil. Vamos pensar em uma empresa de transporte de pessoas. Então, por exemplo, escalabilidade. Escalabilidade, chupinhando lá da Wikipedia, é estar preparado para crescer. Então, no caso da empresa de transporte, seria como se a gente tivesse uma linha de crédito na concessionária, para a gente comprar um carro extra, caso fosse necessário. Então, a gente está ali acompanhando, vendo que está ficando lotado, o meu carro, estou transportando as pessoas. Puta, eu posso ganhar um pouco mais de dinheiro com isso, se eu tiver mais um carro. E o fato dessa linha de crédito já me facilita muito, porque eu sei que eu posso comprar esse carro sem problema nenhum. Seria mais ou menos isso daqui. Não, não seria mais ou menos isso daqui. Então, você tem lá a Black Friday. Será que eles estão sendo escaláveis? Será que não faltam alguns funcionários? Será que eles não poderiam ter se preparado para essa demanda, essa que eles estão tendo? Bom, e como que a gente pode escalar isso num conceito de tecnologia mesmo? Num sistema, a gente separa em camadas de responsabilidade. E nesse caso, o chefe, e junto com o chefe, o próprio OpsWorks, ele te doutrina a seguir esse tipo de conceito. Porque ele tem lá o stack e as camadas que você vai configurar. E nessas camadas, você tem que colocar um serviço só. Ou, teoricamente, você deveria colocar um serviço só. Para você colocar mais de um serviço, fica muito complexo. Então, você vai ter uma camada de banco de dados. Então, toda aquela camada, que pode ter vários servidores, vai ter só banco de dados. Por exemplo, um banco de dados, masters e vários slaves. Para você fazer leitura. Um web server, que acho que é o caso mais comum, que vocês devem estar acostumados. Pela própria natureza do serviço HTTP, a gente pode fazer uma requisição. Essa requisição, ela não depende da outra requisição que recebeu. Então, é muito mais fácil da gente escalar isso. Então, você tem um load balancer que manda para N servidores. Então, isso no OpsWorks, no Chef, ela é uma camada também, que vai ter vários servidores. E aí, assim por diante. Cache, fila, isso tudo acabam virando camadas. Então, você vai subir usando o Rask, você também pode... Isso dentro do OpsWorks vai virar uma camada. Infelizmente, o Rask, ele não é pré-programado. Ele já não está pré-estruturado dentro do OpsWorks. O que já tem lá para funcionar por default é Rails, Node.js, PHP. Isso é só você configurá-la pela interface dele e depois colocar o seu código e ele vai funcionar. Mas o Rask, se a gente precisar, a gente pode, só que a gente vai ter que fazer usando as receitas do chefe e configurando os servidores para isso. Então, cada um tem a sua própria infraestrutura e normalmente funcionando com mais de um servidor. Então, se a gente for pensar nessa estrutura escalável, a gente normalmente pega e fala, vamos ter um servidor de banco de dados. Nesse caso, ele te força a você pensar que você vai ter mais de um servidor de banco de dados. E vamos programar essa estrutura para... O meu próprio sistema. Programar o meu próprio sistema para suportar essa estrutura de que eu posso ter mais de um servidor para consultar essas informações. Disponibilidade. Então, disponibilidade é estar livre para atender a demanda mesmo em caso de falha. Então, no caso ali do exemplo, da analogia, seria como se a gente tivesse dois carros, um parado e o outro estou trabalhando com ele. Mas se ele der algum problema mecânico, eu deixo aquele carro no mecânico e vou usar o carro que está de reserva. Mas a diferença entre disponibilidade e escalabilidade é que a disponibilidade, eu não estou utilizando esse recurso. Ele realmente fica latente, ele está lá disponível para utilizar caso alguma coisa fale, alguma coisa que eu não estou prevendo. Então, por exemplo, aqui. Imagina se a gente tivesse algum desses caixas ou todos esses caixas falhassem. O que eu faria? Se eles não têm outras máquinas disponíveis guardadas ou mesmo um plano de backup ou alguma coisa para conseguir fazer isso, eles param. Então, essa seria manter, ter essa disponibilidade. Então, como é que é no conceito de tecnologia? No contexto de tecnologia. Então, a gente basicamente mantém servidores de prontidão, parados, sem fazer nada. Um exemplo é a gente monitorar o ping de um servidor ou de um serviço. E aí, caso esse ping fale, automaticamente eu troco o IP, que é muito mais rápido do que eu trocar o IP dentro do DNS. Se eu simplesmente trocar o IP daquela máquina, ela já entra no lugar enquanto eu estou lá corrigindo que aquela máquina original ou aquele serviço, aquele stack todo original está dando de problema. e quando eu corrigir, quando tudo estiver ok, eu volto para lá. E, obviamente, tentar deixar os dois sempre sincronizados para não ter problema. E performance? Acho que performance é o principal para a gente, porque é onde a gente, imagino que vocês, a maioria, são programadores, é onde a gente acaba mexendo mais com o código e mexendo mais com essa parte de infraestrutura, é onde a gente tem mais domínio. Então, a definição dele é melhorar o desempenho de um indivíduo. Então, no contexto da analogia, seria como se a gente usasse um GPS para encurtar o tempo de viagem. E dado que agora eu estou fazendo uma viagem mais curta, eu posso fazer mais viagens dentro de um período igual. Então, se antes eu fazer uma viagem em uma hora, e agora com o GPS eu estou fazendo em meia hora, eu vou fazer duas viagens. E, nesse caso, é bem no sentido de cada um por si. Eu não estou pensando no servidor, eu não estou pensando no grupo todo, eu quero fazer aquela requisição, aquela única requisição, ser mais rápida do que eu tinha antes, e servir mais rápido. Então, aqui tem algumas fotinhas que eu acabei achando de Black Friday. Cada um por si. E essa aqui é demais. As pessoas realmente não têm escrúpulos nesse tipo de situação. Mas, beleza. Como é que a gente pode melhorar a performance? Eu gosto muito de utilizar o New Relic. Ele tem um plano free. Não é propaganda New Relic, não estou ganhando nada com isso. O plano free dele já é muito bom. Ele funciona com uma variedade grande de linguagem de programação, mas ele começou muito com Ruby. E a única desvantagem do plano free é que você só consegue ver um dia de dados. Mas, normalmente, um dia é o suficiente para você identificar um problema. Então, essa aqui é a tela, a primeira tela dele, a tela de overview. Essa aqui é do sistema da empresa que eu trabalho hoje, chama Dog Hero. Você pode ver que a gente tem um tempo de resposta do servidor de 157 milissegundos. E logo ali embaixo, a gente tem as transações que demoram mais. Pode ver que tem algumas transações que levam dois segundos, um segundo e meio. Nossa, como é que tem requisição que leva dois segundos? E o tempo médio do servidor é 150 milissegundos. Na segunda tela, que é a tela de transações, ele tem essa métrica que é muito boa, que são as transações que mais consomem tempo do seu servidor. Nesse caso, é a transação de busca, basicamente. que são a busca dos anúncios que tem no site, o Marketplace. E ele acaba ocupando 40% do tempo do meu CPU, do tempo do meu servidor. Beleza, como é que eu posso melhorar, então, essa requisição? Já que se eu melhorar ela, eu posso fazer com que... Se eu melhorar em metade do tempo dessa requisição, eu posso fazer ela... o meu servidor ganhar 15% de performance. Se eu clicar ali no List Controller, eu posso ver que tem uma... ele acaba quebrando aquela requisição em pequenas partes. Não sei se dá para enxergar. Eu vou pegar a parte de baixo. Talvez não dê para enxergar melhor. Ali embaixo daquele gráfico tem essa parte do Breakdown Table. Ele basicamente pega a minha requisição e faz a análise do que está levando mais tempo. Então, vocês podem ver aqui que a primeira que está levando mais tempo, que acaba ocupando 26% dessa requisição, é uma requisição HTTP, que eu estou fazendo dentro do meu servidor para outro, que está batendo no FreeGel IP, que é uma biblioteca de localização por IP. Ela não acontece todas as vezes, ela acontece 20% do tempo, mas quando ela acontece, ela leva 200 milissegundos para executar só essa chamada. Ou seja, se eu fizer essa requisição diminuir, ou se eu atirar ela totalmente, eu vou ganhar 200 milissegundos em 20% das requisições. É um grande ganho. Eu não estou melhorando para os outros 80%, mas para esses 20% eu estou melhorando. Logo em seguida, a gente tem renderização de template. Renderização de template costuma consumir muito tempo no Rails. Então, é normal. Dá para a gente resolver com cache, mas se resolver com cache, vem todos os problemas que você tem com cache, você não pode ter uma página muito dinâmica. Você não pode ter... Se você expirar, talvez essa expiração ocorra muito cedo, você vai estar sempre refazendo cache, não adiantar muita coisa. Mas a gente tem algumas outras coisas. Então, tem o list controller index, que isso aqui é basicamente a execução de código Ruby dentro do controller, não tem... Ele não inclui, por exemplo, as queries que estão logo embaixo. E a gente tem as queries. Então, tem ali um find que está tomando 96 milissegundos, que é um tempo muito alto para uma query. Então, essa provavelmente deve ser um ponto muito claro que eu posso otimizar. Deve estar faltando algum índice ou está colocando alguma condição nessa query que não está conseguindo ser otimizada. e outro embaixo é outro select, que também está levando muito tempo. Então, se eu fosse melhorar essa requisição, eu começaria justamente para esses dois queries do banco de dados, porque uma query no banco de dados, ela tem que levar aí 4, 5, 10 milissegundos no máximo. Mais do que isso, ela provavelmente deve ter algum problema. Principalmente se não for uma query muito complexa, de relatório, se você está querendo tirar informações simples. Uma forma de... Assim, mas... Se eu quiser, por exemplo, resolver o problema dos 115 milissegundos do List Controller Index, que é a execução de código Ruby, o Neuradic já vai ser mais difícil de te ajudar nisso, porque ele... Só a versão... Acho que até na versão fria você consegue, mas eu gosto de usar esse Hack em Mini Profiler. É um middleware do Hack, você adiciona no seu projeto, e ele tem algumas chamadas que você pode encapsular um código e executar e ele vai te trazer quanto que aquele execução de código levou de tempo. Então, depois, em desenvolvimento, você faz esses testes e vê se está funcionando muito bem ou o que está levando mais tempo. E vai buscando... É uma caça, é um estudo. Então, acaba levando um pouco mais de tempo, mas vale a pena para você ganhar essa performance. Uma outra coisa que eu acho... Acho que o mais importante, talvez, do Talk é contar um pouco das minhas experiências e o que eu passei nas empresas com que eu trabalhei. Então, um tempinho atrás, uns 4, 5 anos atrás, eu trabalhei na Abu Box. A Abu Box, para quem não conhece, é um ad network. E na época que eu estava lá, nos picos a gente atingia 2 mil requisições por segundo com 2 milhões de propagandas servidas por mês. O que era o nosso Black Friday? O que causava instabilidade no sistema? O que causava aumento de demanda? Toda vez que entrava um blog muito popular na plataforma, todo o tráfego do blog caía para o sistema da Abu Box também. Porque toda a requisição que vinha no blog precisava mostrar uma propaganda. E, normalmente, a gente não tinha um contato muito próximo com a equipe de publishers. Então, às vezes, aparecia e a gente... Putz, não sei, não avisaram a gente. Então, a gente não conseguia manter o servidor rodando de uma forma mais otimizada, gastando mais recursos. A estratégia era justamente por causa dessa falta de comunicação e por causa das escolhas também de arquitetura, a estratégia era a gente ter servidores super poderosos. A gente não usava cloud, um pouco de implicância do cara que mexia com infraestrutura. e a gente mantinha o processamento extremamente baixo. Então, a gente ficava monitorando o servidor. Se ele subisse para cima de 10%, era para tudo, vamos ver o que a gente pode fazer para resolver, porque se aparecer algum cara aí muito grande, isso vai para 50%, 60% e isso pode fazer cair tudo. Então, essa era a estratégia. E levava dias para subir um servidor novo. Como a gente não usava cloud, basicamente o processo de subir um servidor era comprar um servidor, ficava tudo no data center em Detroit, ou em Dallas, mandava entregar lá, os caras pegavam ele da caixinha, estavam no rack, faziam as conexões de rede, mandava para a gente os acessos, a gente pegava esse acesso e instalava o sistema operacional, instalava todos os programas necessários e aí só depois de tudo isso, colocava no ar. Então, mesmo que a gente tirasse o tempo de compra e entrega e instalação, ainda assim levava umas 6 horas para a gente instalar o servidor inteiro. E eram 6 horas que a gente estava ali programando e olhando a tela e mexendo. Então, não era nada muito escalável nesse sentido. E o que foram alguns tipos de aprendizados, principalmente com relação performance e escalabilidade? a gente teve um caso de falhas de sistema operacional. Era uma quantidade de arquivos abertos. Dentro do servidor da Bullbox, a gente tinha, no fim das contas, eram dois servidores para servir as 2 mil requisições por segundo e as 2 milhões de requisições por mês. Eram servidores bem parrudos. Então, dentro daquele servidor, a gente tinha também a fila de processamento de log. Só que, quando eu dava algum problema no banco de dados ou na estrutura toda de banco de dados, essa fila crescia e até a gente corrigir a parte do banco de dados e a fila voltasse a ser consumida. Só que se ele levava muito tempo, uma vez levou muito tempo, e a fila foi crescendo, foi crescendo, foi crescendo. E como era uma fila persistida, ela escrevia arquivos no disco rígido para guardar essas informações e caso o servidor sair fora do ar e voltar, poder recuperar esse processamento. Só que eram tantos jobs na fila que estourou o limite de arquivos abertos do servidor. E a gente não tinha a menor ideia de qual era aquele problema. O sistema não falava para você estourou o limite de arquivos abertos. ele falava não consigo escrever, tem algum problema. E até a gente descobrir que era o problema de, de fato, muitos arquivos abertos, levou algum tempo, mas quando a gente descobriu, a gente falou ainda bem que é um problema simples de resolver, era só uma configuração, a gente aumenta isso, e aí voltou a consumir a fila e ficou tudo tranquilo. Um outro caso foi que cache demais atrapalha. Não que cache seja ruim, mas do jeito que estava sendo feito, acabava se tornando inútil. Você tinha caches que salvavam o tempo de algumas queries. E esses caches acabavam sendo executados N vezes dentro de uma requisição. Então, assim, enquanto estava baixa a execução do sistema, não tem problema. mas quando o sistema começou a ficar, receber mais aquisições, isso cresceu e o acesso à memória era menos, acesso ao main cache, ele era menos efetivo, menos performático do que o acesso ao banco de dados. Porque o banco de dados, o MySQL, ele, ou qualquer banco de dados, ele é preparado para ter uma massa grande de dados. Agora, o main cache, se você tem uma massa muito grande de dados, não, ele vai, ainda mais se você atingir um limite de memória do servidor. Então, nesse caso, a gente acabou resolvendo fazendo uma análise do sistema e da requisição e fazendo um cache único. Um cache só para cada requisição. E aí, a gente ganhou bastante tempo. Selects que travam o banco de dados. Essa persegue quase todo mundo, eu acho. O pessoal fazia análise, relatório no banco de dados de produção. E aí, o que acontecia? Não, mentir, relatório, você vai fazer um monte de joins, você vai fazer utilizar várias tabelas. Quando chegava uma inserção ou uma atualização em alguma dessas tabelas que fazem parte do join, para o MySQL, para o MySQL garantir a integridade dos dados que ele está te retornando nesse relatório, nessa query, ele trava a tabela. É quando ele trava a tabela, vem outras requisições de inserção e de atualização que também ficam travadas porque ficam esperando. e quando você vai ver, você tem dezenas ou centenas de queries travadas que travam o seu web server e de repente o seu sistema quer ficar fora do ar por causa do banco de dados, por causa de uma select, digamos assim. Obviamente, a solução é não fazer select no banco de dados de produção. E, como eu falei, a gente tinha uma arquitetura muito acoplada. Esse era um dos grandes problemas da Bullbox. Você tinha vários serviços rodando no mesmo servidor e o que ia acontecer era que, às vezes, um serviço acabava impactando em outro serviço. Então, a fila impactou no web server ou o banco de dados era separado, mas isso acabava... ou o worker que acabava consumindo muita memória atrapalhava o web server. Então, esse era um dos problemas dele. Bom, a Look. A Look é um e-commerce de moda, feminina. o desafio lá era, basicamente, melhorar a conversão. Eu entrei lá para a gente melhorar a conversão do e-commerce. Então, o que era o Black Friday para eles? Além do próprio Black Friday? A gente tinha e-mails markets, marketing, tinha promoções ou qualquer... Nesse caso, no da Look não tinha nenhuma propaganda ou alguma coisa que trazia muita gente para o site. Então, basicamente, e-mail marketing trazia muita gente, o próprio Black Friday trazia muita gente. e as promoções que faziam, às vezes, davam 30, 40, 50% de descontos, também estava trazendo muita gente para o site. E a estratégia lá na Look foi melhorar a performance e utilizar o AWS para uma escalabilidade rápida. Nesse caso, quando eu entrei lá, eles já usavam o AWS. Então, qual foi um dos aprendizados que a gente conseguiu atingir lá? foi uma melhoria de performance. Quando eu entrei, as páginas levavam, em média, 15 segundos para rodar, para download time e a gente conseguiu diminuir para 4 segundos. A primeira coisa que eu fiz foi, vou melhorar a performance do back-end. E uma grande dúvida que eu tinha era se a performance do back-end afeta a performance do front-end. O que eu descobri é que não. o front-end levava 800 milissegundos para reexecutar e quando eu resolvi isso e caiu para 200 milissegundos, o front-end ganhou 600 milissegundos. Então, tempo é tempo. Nesse caso, não tem nenhum efeito de um com relação com o outro. O grande culpado para esses 15 segundos eram plugins e libs de JavaScript. Muitos deles executam muita coisa enquanto estão carregando e mesmo que você coloque eles no final da página ou alguma coisa do tipo, ele acaba prejudicando o site. Então, uma solução foi a gente usar o Google Tag Manager. O Google, você faz a configuração lá, é uma ferramenta para marketing, principalmente, colocar as informações, essas pixels de marketing e tudo mais e aparecer na página correta. Já na parte de escalabilidade, eu fiz primeiro uma experiência com o Rubber, que é uma gem. Antes, o jeito de escalar era a gente clonava a máquina, subia em outra instância e fazia as configurações para acertar e ficava tranquilo. Com o Rubber, que é um provisionador, mas ele não precisa da Amazon nem nada, você pode provisionar até, acho que, até dois ou três providers de infraestrutura. a grande vantagem é que você executava o comando o Rubber e ficava tranquilo. Ele fazia todo o resto para você e não precisava ficar ali monitorando o que estava acontecendo. E aí, a gente levava uma hora, duas horas para subir uma máquina, mas era uma hora, duas horas que a gente ficava ali olhando para a máquina subir. Com o Rubber, isso diminuiu para 45 minutos. Lá, foi a minha primeira experiência com o OpsWorks. Eu fiz essa migração para o OpsWorks porque eu queria muito essa questão da autoescalabilidade. E aí, o tempo caiu para 25 minutos, um pouco porque o Rubber, ele não é tão otimizado para executar as coisas na Amazon. O Chef, nesse caso, funciona muito melhor porque ele está, ele já fala quais são as receitas que ele tem que rodar, já está tudo instalado na máquina, vai se executando em sequência. O Rubber, ele executa, acessa VSSH, volta. Depois ele pega a próxima coisa, executa, volta. Vai e volta. Então, com o OpsWorks, se você mandou o comando, sua máquina pode estar até desligada. Não vai continuar funcionando, vai continuar subindo. Então, isso fez cair para 25 minutos. Mesmo assim, você pode salvar o setup básico da máquina e depois usar ele como base para subir novas arquiteturas ou novos servidores. E isso faz cair para 5 minutos. Então, é uma boa solução. E o outro caso é o caso que eu estou trabalhando hoje, que é a Dog Hero. É um marketplace de economia compartilhada. a gente está funcionando faz um ano e meio, mais ou menos. O desafio lá é a gente estar crescendo 40% ao mês. todo mês seguinte, a gente tem que estar mais parrudo e cada vez mais funcionando melhor. e o que é o nosso Black Friday, né? Touch notifications, notícias em televisão, sites, Facebook posts, destaques na App Store. ontem, por exemplo, a gente teve um destaque no Catraca Livre. Nosso tráfego aumentou três vezes por causa disso. Então, essa é a coisa que a gente precisa estar preparado. Ontem, por exemplo, eu não tive que mexer em nada. Então, estou mais tranquilo. Quando aconteceu isso da primeira vez, a gente tem que ficar não, deixa eu subir mais servidor e tal. Mas, nesse caso, ontem eu só olhei e falei, beleza, está tudo tranquilo, o CPU está de boa, está bem tranquilo. A estratégia lá foi separar o máximo arquitetura em diferentes sistemas. Então, alguns aprendizados. Nas outras empresas, a gente sempre tinha máquinas muito grandes. Na ULUC, eram C3 Larges ou C3 X Large. Na ULUC eu preferi começar com máquinas pequenas. Então, a gente começou com máquina micro e escalar cada vez mais horizontalmente em vez de verticalmente. A gente usa bastante os serviços da Amazon, porque se a gente utiliza os outros serviços, a gente está, de certa forma, terceirizando essa escalabilidade para eles. Mais ou menos, porque, por exemplo, se a gente usa o RDS, por mais que ele funcione lá para eles, aumentar o tamanho da máquina tem um custo para a gente. Então, eles não podem fazer isso sozinhos, porque depois a gente pode chegar e falar, mas eu nunca autorizei você a aumentar a máquina e cobrar o dobro de mim. Uma das coisas que eu aprendi na Dog Gear é que as requisições lentas, elas atrapalham as requisições mais rápidas. Então, para vocês lembrarem lá do New Relic, a gente tinha algumas requisições que levavam mais de um segundo para executar. Essas requisições, você imagina que você tem uma máquina micro, ela tem pouca memória, você vai subir dois, três processos de Ruby lá dentro e, de repente, cai três requisições de dois segundos que vão executar. É basicamente dois segundos que a sua máquina fica sem responder mais nada. E, de repente, você tem essa pessoa que está fazendo essa requisição que leva mais tempo, está impaciente, vai lá e manda mais requisição e essas requisições ficam todas encavaladas, esperando para ser processadas e, de repente, mesmo as requisições mais lentas não processam mais e isso causa, faz com que o sistema fique fora do ar. Então, uma das soluções foi a gente fazer a separação da arquitetura em sistemas especializados, somente da infraestrutura, o código ainda não está separado e o OpsWorks ajudou muito a gente porque separar a arquitetura é basicamente clonar o stack todo. A gente tem as camadas de código e tudo isso está envolvido em um stack, em uma pilha. O OpsWorks te dá a possibilidade de você pegar esse stack e clonar ele, fazer um... é, um clone. Você pode colocar ele, inclusive, em outra região da Amazon ou deixar na mesma região e aí você faz as configurações. No caso, aqui, a única coisa de configuração que eu tive que fazer foi colocar um outro DNS para rodar eles. Então, hoje a gente tem o site rodando em três domínios diferentes e cada um deles são partes especializadas. Um outro ponto é que a integração com o client-side. A gente tem o próprio site, eu posso considerar como um client-side. A gente tem o admin, que é uma single-page application consumindo API. A gente tem os aplicativos de iPhone e de Android. Todos eles consumindo isso e algumas dessas melhorias dependiam de integração com o client-side. E o problema é que esse tipo de integração leva tempo. Para subir uma versão nova do iPhone leva, no mínimo, uma semana. sem contar o tempo para desenvolver qualquer tipo dessa solução. Do Android leva menos tempo, mas ainda assim é umas duas, três horas. Colocar no site, dependendo do caso, como era uma single-page application, a gente estava usando cache. Então, estava usando CloudFront no CDN. Mesmo esse cache leva 15 minutos para expirar e, como ele está cacheado, ele pode estar cacheado também no computador da pessoa. Então, até ela, até esse cache ser limpado, pode levar até algumas horas. Então, tem que tomar muito cuidado, tem que planejar muito bem essas migrações com os client-sides. mas assim, não precisa montar a arquitetura perfeita do zero. Então, vou mostrar aqui um pouco da evolução da arquitetura da Dog Hero. No começo, a gente tinha um servidor e o banco de dados usando o RDS da Amazon. Vocês podem ver que tem um PHP intruso ali no meio, porque a primeira versão do sistema era um sistema comprado de indiano. No fim das contas, a única coisa que eu aproveitei disso foi o banco de dados. Mas foi bom porque a gente conseguiu colocar alguma coisa muito rápida no ar e testar o mercado e fazer isso daí. Mas desde o começo eu já estava migrando isso para Rails. A gente tem aqui na parte de baixo, na parte do meio, na verdade, os núcleos do sistema, os núcleos de negócio. A gente tinha API rodando, o back-office, o admin, que é o admin para o nosso usuário, e o próprio site, que o site estava alguma coisa funcionando no PHP e outra coisa funcionando no Ruby. Nossa evolução de arquitetura foi quando a gente começou a ter um pouco mais de tráfego, foi ter mais servidores nessa camada. Então, precisou colocar um load balancer e aí esse servidor passou a a gente poder ter mais de um servidor rodando. O PHP morreu, graças a Deus. a gente tinha o site, o back-office, o API, tudo rodando dentro do Rails. É um projeto só, um sistema só. E o cache também foi para fora porque esse cache estava sendo consumido por todos esses servidores em conjunto. Aí teve uma semana que começou, começava o dia e o sistema saia fora do ar. Aí eu ia lá, reiniciava, via alguma coisa e passava algumas horas e o sistema caia fora do ar de novo. Caramba, tem alguma coisa muito errada. Foi quando a gente percebeu que tinha uma requisição, tinha duas requisições na verdade, que consumiam 80, 90% do tempo do sistema, que era a nossa API de mensagens. É, de certa forma, a parte que as pessoas mais ficam dentro do sistema porque os nossos anfitriões, eles estão ali com a parte de mensagens aberta o tempo todo, trocando mensagens com os clientes e os clientes também mandando mensagens para os anfitriões e estão ali com ele aberto, trocando mensagens. Então isso consumia muito tempo, não era uma requisição muito performática, levava um segundo, dois segundos para rodar. A gente estava até já desenvolvendo melhorias de performance nessa estrutura, mas o problema estava acontecendo, tinha que resolver. Então a melhor forma de resolver foi basicamente quebrar isso em três e fazer com que os client sites acessassem um domínio diferente. Como esses servidores aqui de mensagens estavam isolados, eles não prejudicavam as outras requisições. Então o site, o back office, ou mesmo as reservas, o pagamento, essas coisas não ficavam sendo afetadas pela parte de mensagens. Se a mensagem caísse, ela caia sozinha. Essa foi a grande vantagem. e em conjunto a gente estava já desenvolvendo a evolução da API para melhorar a performance dela também. Então assim, desculpa um monte de setinha, mas a única coisa diferente da de trás é que essa parte de baixo ela ficou separada em serviços diferentes, em stacks dentro do Appsworks diferentes, em domínios diferentes também. Mas o resto é igual. É o mesmo sistema, inclusive. O código é o mesmo. Não mudou nada. A única coisa que mudou é quem o client site está acessando. Essa daqui é a tela de aplicativo. Essa eu tirei um print ontem. Então pode ver que a parte de mensagens é o grande consumidor ali. Ele tem quase 500 requisições por minuto. Em comparação com as outras é cinco vezes mais que a API, três vezes mais do que o site. A API de mensagens hoje ela está bem performática por causa dessa melhoria de performance na API. Tanto que você pode ver que a gente tem ali as duas últimas linhas de baixo a gente tem API V2 de mensagens e de conversas. Elas estão respondendo em 25, 120 milissegundos. A situação que a gente tinha antes era aquelas duas de cima que é a API V1 que elas levavam dois segundos e meio e dois segundos para executar. Então hoje em dia não tem esse problema. Tanto que o que mais consome tempo é a API V2 de mensagens que consome 65% do tempo de CPU. Não porque o outro é rápido ele demora também mas ele está sendo chamado muito menos vezes. Tem alguns outros algumas versões antigas de aplicativo que ainda estão chamando elas. Então é por isso que ainda tem algumas requisições caindo lá. E assim se eu fizer se a gente for fazer uma análise aqui dessa requisição eu vou falar quero fazer uma melhoria nela ainda mais ainda maior é a mesma tela de antes tem a breakdown table aqui embaixo o que consome mais tempo nela é renderização do list mas ela é o list é o perfil do nosso vitrião. Não tem muito a ver com a mensagem a mensagem que está sendo trocada. então foi uma coisa que foi colocada para facilitar a programação mas acabou engordando o JSON e isso está prejudicando a performance a gente está colocando uma informação que não é tão crítica naquela requisição poderia facilmente estar separada então o próximo passo para isso talvez para uma API V3 é justamente separar essa renderização desses dados. aqui a gente tem a API geral mesma coisa a gente tem o login com o Facebook criação atualização dos patches que tomam mais tempo porque tem processamento de foto tem acesso a APIs externas costuma levar mais tempo mas o que consome mais tempo é a API de reservas e é de novo por causa da renderização de partial e essa está bem não performática ela está levando quase dois segundos para executar então assim um último ponto é acho que tem muita gente que é interessada em saber como montar isso como colocar o sistema de vocês dentro do Rails eu fiz um blog post há um tempo atrás está lá no meu blog nelsonharaguchi.com eu tentei deixar um pouco mais didático com vários print screens das telas do Opsworks eles mudaram um pouco porque é um serviço meio beta eles estão evoluindo bastante com o tempo mas acho que dá para seguir bastante e assim pode me mandar qualquer dúvida meu maior interesse é ajudar a comunidade de tecnologia principalmente ajudar o Guru SP não sei como é que está o meu tempo tranquilo bom eu queria só contar então um pouco da minha trajetória aqui no Guru em 2009 eu estava aí sentado como vocês foi por causa de uma que eu vim aqui no Guru que eu decidi programar em Ruby um tempo depois alguns meses depois em outro evento do Guru eu assisti uma palestra do Felipe Vieira que trabalhava na BuBox por causa dela eu me candidatei a trabalhar na BuBox e consegui o emprego depois disso eu passei um tempo até fora do Guru cheio de trabalho fazendo outras coisas fui trabalhar no Grub e tudo fui trabalhar no Look mas eu sempre acompanhei a lista e sempre acompanhei o que estavam trocando e o meu trabalho hoje eu dou graças muito graças ao Guru também porque foi na lista de discussão que chegou a proposta para o CCTO na época chamava Pat Stay hoje a gente trocou de nome para Dog Hero então se não fosse o Guru eu acho que muito da minha carreira não teria acontecido da forma como aconteceu então acho que é muito importante a gente ter esses encontros e fomentar isso eu acho que eu quero muito compartilhar da minha experiência com vocês que acho que tecnologia no Brasil tem que ser algo muito valorizado e que hoje em dia não é e começa pela gente mesmo valorizar o nosso próprio trabalho o nosso trabalho aqui no Brasil que felizmente tem muita gente aí que está indo para fora trabalhando no exterior e eu acho que o Brasil tem um grande valor em tecnologia que pode mostrar e fazer funcionar e a gente tem muitas startups a gente tem muitas empresas muito interessantes que podem fazer e acontecer dentro do do Brasil e do mundo então muito obrigado por vocês ter me escutado e muito obrigado por vocês estarem aqui aplaud 부OR é a melhor eu queria complementar uma coisa eu estou trabalhando noции e a gente tem alguns problemas overlooked cinco um mil volume de dados um pouco grande uma casa de cento e poucos milhões Então, eu queria compartilhar que, assim, a gente fez muitos testes de performance no benchmarking e mobilizados. E, assim, o MySQL foi um dos bancos que mais caiu no nosso conceito, foi quando você falou de travar algumas coisas. Então, existem algumas computadoras do MySQL que melhoram isso, bastante, mas mesmo quando ele está muito melhor do que isso, ele chega a ser, tipo, sei lá, sete vezes mais lento do ponto deles. Então, é só para, tipo, compartilhar, para se alguém no futuro estiver pensando em fazer uma, tipo, que sabe que vai crescer, tem que dar uma investida nisso também, porque é uma coisa que nós, do grupo, a gente tem, não de grupo não, não de grupo mesmo, a gente tem uma certa mania de achar, assim, ó, o Active Record resolve para a gente, mas não é bem assim, na verdade. Exato. E tem, aliás, grande parte do tempo de execução de um sistema de uma requisição é colocando o Active Record em memória. Então, às vezes, você precisa de performance, talvez não valha a pena usar, assim, você vai usar o Active Record para fazer a conexão e tudo mais, mas não precisa usar o modelo para trazer as informações. Ainda mais se é uma informação de uma query muito complexa, às vezes é mais fácil usar direto o MySQL 2, ou Postgre, ou direto a conexão com o banco de dados, e trazer essa informação em um array de hashes. Isso é muito mais performático para colocar em memória e não vai consumir tanto tempo, simplesmente só para iterar aquilo e colocar toda a estrutura de um Active Record, de um modelo Active Record em memória. como outra dúvida?